Está começando o Imóvel em Pauta, o quadro que sempre traz boas notícias para os proprietários de imóveis. Hoje temos atualizações sobre o trânsito na sua cidade. Está aumentando o número de carros que têm um destino em comum, visitar o seu imóvel. E se você souber o melhor jeito de realizar as visitas, seu imóvel pode alugar muito mais rápido. Vamos te explicar como. Muitos proprietários querem acompanhar todas as visitas, mas além de limitar as possibilidades de horário e ocupar sua agenda, isso gera mais entraves, podendo ocorrer o que chamamos de engarrafamento de visitas. Se você quer alugar mais rápido, facilite a entrada de corretores e interessados disponibilizando a chave na portaria. Ou para ficar ainda mais fácil, você pode pedir para que o quinto andar envie uma caixinha porta-chaves. Ela é uma caixinha para você instalar do lado de fora do imóvel e deixar as chaves para que os corretores consigam abrir o imóvel quando você não estiver lá. Basta entrar no site, preencher o formulário e solicitar a sua caixinha. E se o seu imóvel estiver de parar o trânsito, mais chances do fluxo de interessados aumentar. Por isso, é importante deixar o espaço limpo e bem apresentado, assim como manter o fornecimento de luz para que os inquilinos possam visitar no fim do dia. Vale lembrar que no quinto andar dá para fazer a gestão de todas as visitas. E no portal do proprietário, você visualiza sua agenda, as solicitações de visita e ainda pode aprovar ou limitar os horários. Como os anúncios do quinto andar são muito completos, o inquilino consegue saber tudo o que precisa antes mesmo de visitar o imóvel. Por isso, quando alguém agenda a visita, é porque está realmente muito interessado. Isso gera muito mais chances de você fechar negócio. Por hoje é só, até o próximo quadro!